E aí galera do canal Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. É galera, tô de trás de novo hoje aqui, né? Tomei até chuva, ó, na hora que eu tava vindo. Mas Deus é tão bom, ó, graças a Deus a chuva parou um pouco, só que o tempo tá bem feio, né? Tô até com o guarda-chuva aqui, ó, só que eu não vou precisar usar não, eu acho, ó. É, galera, seguinte, eu tô dentro da cidade aqui, tá? É, o pessoal convidou eu aqui, certo? Principalmente uma empresa que tem ali, ó, é uma empresa de torno, né, tornearia mecânica. E eles conhecem o meu canal e convidaram eu pra fazer uma investigação aqui, tá? Eles tão relatando, galera, que aqui é uma rua sem saída, tá? Essa rua aqui, ela ficou assombrada, certo? E teve até um rapaz que trabalha ali dentro, ele afirmou pro pessoal lá que ele viu uma mulher. Esses dias atrás que ele tava saindo, né, ele ficou fazendo hora extra até tarde, né? A hora que ele tava saindo ele viu uma mulher certinha ali, ó, bem perto do poste e sumiu, tá? É, mas o que que aconteceu aqui? Eles contaram a história pra mim do que aconteceu aqui. Galera, é, um pouco, eles falaram que não faz nem dois anos, né? É, uma mulher, infelizmente, duas mulheres entraram numa briga aqui feia por causa de um homem, tá? É, infelizmente, galera, né? Discutiram aí por causa de um rapaz aqui da cidade aqui, né? E na briga, elas começaram a briga na rua de lá, aí vieram parar aqui, na briga, uma delas puxou uma faquinha de serra, essas faquinhas de cozinha, sabe, pequenininha de serra, puxou uma faquinha de serra e desferiu um contra a outra, tá? É, infelizmente, gente, pegou uma parte dos órgãos, né, bem, bem importante. Essa moça ainda correram com ela pro médico, tá? Só que, infelizmente, ela faleceu lá no hospital. A outra que fez isso, que deu, é, desferiu um golpe nela aqui, né? É, conteram ela aqui, ela foi direto pra delegacia, né? É, o pessoal contou pra mim, disse que fizeram todo o julgamento dela, todas as coisas, falaram que ela está presa, tá? Ela está presa. É, eu só perguntei pro pessoal quantos anos que ela vai pegar de cadeia, o pessoal não soube me responder, né? Mas, graças a Deus, né, galera, ela está presa, ela vai pagar pelo crime que ela cometeu, né? E, infelizmente, a outra aqui, ela, ela, é, perdeu a vida aqui, né? E, pessoal que conhece por cima, tá, galera, é o que eles me falam, eu conto pra vocês. Eles falaram que a moça que faleceu aqui, disse que era uma moça muito boa, tá? Muito boa. Infelizmente, esse, 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 era, era o noivo dela, aí ele se envolveu com essa outra moça, né? E daí elas pegaram uma briga aqui, né? E disse que foi o noivo dela que traiu ela, né? É, gente, deixa a opinião de vocês aí, tá? É cada coisa que acontece, né? É igual eu falei, o ser humano, sei lá, ele parece que anda meio perdido, galera, sabe? O ser humano anda sem rumo, é, e eu vou falar, gente, não me julguem mal, não, mas, sabe o que que é isso? É um pouco, é a falta de Deus, galera, o pessoal tem que, sabe, confiar mais em Deus, né? Sei lá o que que tá acontecendo com o ser humano, é igual vários casos que eu trago aí, que eu falo a maldade do ser humano não tem limite. É, as pessoas estão se acabando elas mesmas, sabe? E, daí eles me convidaram, né? Eles falaram, Ricardo, faça essa investigação lá, se for o espírito dessa moça que estiver lá, Ah, você tenta ajudar, com certeza, né, gente, eu aceito, né? Eu tô sentindo uma energia aqui já, uma angústia, sabe? Mas eu tô com o colete por baixo, tá, galera? Por baixo da capa aqui, eu vou passar o K2, se der presença de espírito, eu tento entrar em contato, se for o espírito dela aqui, com certeza eu vou ajudar, né? Galera, independente do tempo, ó, o tempo, eu vou mostrar aqui pra vocês, o tempo tá maior feio, né? Igual eu falei, eu ainda peguei chuva no meio do caminho, ó, tô todo molhado, mas eu não paro, gente, eu não paro, porque eu faço de tudo, galera, pra ajudar o irmão desencarnado, né? Eu faço de tudo, galera, eu sempre vou fazer, né? E eu sempre vou me dar forças pra isso, beleza? E você que tá chegando no canal agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever, se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos, gente, são de segunda a sexta, às duas horas, tá? Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram, se vocês quiserem seguir lá, vou deixar aqui, sejam todos bem-vindos também, e vou deixar o WhatsApp, tá? O WhatsApp é novo, chama eu lá que eu envio os vídeos nossos pra vocês, beleza? Vem comigo! Bom, galera, vamos lá, eu abri o colete aqui, tá? Vou ligar o K2 aqui, ó. Tô sentindo uma energia aqui, galera, de espírito, tá? Graças a Deus a chuva parou, ó, só um chuvisqueirinho bem fraco, né? Mas eu tomei chuva, galera, eu tava tudo molhado aqui, né? Mas é igual eu falei pra vocês, galera, independente do tempo, não tem problema nenhum. Ó, vou deixar a minha moto ali, tá? Ó, tô dentro de um bairro, certo? É, galera, guarda-chuva meu também eu deixei ali, ó. Choveu bastante, galera, ó, tá bem alagado aqui, ó. E, gente, foi aqui, ó, foi aqui, foi aqui que aconteceu. É, eu peço que Deus me abençoe nessa investigação, me livrando de todo o mal, de espíritos más, né, e pessoas, né, que é o que mais tem nesse mundo, infelizmente. Minha mentora e o anjo Gabriel se faça presente aqui também. E muito obrigado, meu Deus, por sempre me dar força, tá? Força, sabedoria pra mim continuar batalhando, pra tá ajudando os irmãos desencarnados, né? Não é um tempo de chuva que vai me atrapalhar, não. E, ó, que bênção, ó, a chuva parou, galera, ó, bem a hora que eu cheguei aqui, a chuva parou, ó. Só que o tempo tá bem feio, ó, o céu chega a tá, chega a tá amarelado. E peço licença aqui do local. Fiquei sabendo da história aqui, se tiver o espírito de uma mulher aqui... Nossa, uma coruja ali. Eu tô aqui só com a intenção de ajudar, certo? Galera, isso aqui é uma rua sem saída, certo? Vamos lá, então. É, gente, é igual eu tava falando pra vocês aí no começo da apresentação ali. Deixa a opinião de vocês aí, gente. É... Sei lá, gente, o pessoal, sei lá, tem que buscar mais a Deus, sabe? É brigar aqui por causa de um homem, infelizmente, acabou no falecimento de uma moça aqui, ó. Bom, vamos lá. K2. Opa, opa, ó, olha isso aqui, ó. K2 pegou presença de espírito já, ó. Hum, olha. Ó, bateu no meio lá, ó. Galera, não tô sentindo nada ruim, tá? Ó, K2 tá bem tranquilo, ó. O problema do K2 é quando ele fica lá no vermelho, travado no vermelho. Aí tá o problema, galera. Normalmente é coisa ruim, sabe? A energia é muito forte. Ó, tá dando sinal, ó. Tem presença de espírito aqui, ó. Eu tô sentindo, galera, um, sabe? Um, sei lá, tô sentindo uma angústia aqui do local. Tem a empresa ali, né, do pessoal que convidou eu. E foi bem aqui, ó, o pessoal falou pra mim, ó. Bem próximo desse poste aqui, ó. Que elas brigaram e aconteceu tudo isso. Mas o K2 já deu... Ó, o K2 tá dando sinal aqui no colete, ó. Ó. Tem presença aqui, gente. Eu vou fazer um spirit box, né? Vou fazer um spirit box, galera. E vamos descobrir. Se for o espírito dela, com certeza, eu vou tentar ajudar, né? E só peço pra Deus que não chove enquanto eu estiver fazendo o spirit box aqui. Mas se chover, ó, o meu guarda-chuva onde que tá aqui. Se chover, não tem problema nenhum. Vamos lá. Ó, o K2. Tá disparado aqui no colete, ó. Tem presença aqui, ó. Vamos lá, né? Spirit box ligado, ó. E ó o K2, gente. O jeito que tá, ó. Opa! Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Meu aparelho, ó. Tá disparado aqui, ó. Tá pegando presença de espíritos aqui. Por favor, se comuniquem comigo. Tem alguma presença de espírito aqui comigo? Tem alguma presença de espírito aqui comigo? convidaram eu aqui nesse local, porque contaram pra mim o que aconteceu aqui. Pode ser uma mulher. Você pode me falar o seu nome, por favor? Larissa. É Larissa. É Larissa, ó. Oi, Larissa. É... Larissa. Você foi a moça que durante uma briga com outra mulher infelizmente faleceu aqui? É você? É eu sim. É eu sim. É eu sim, ó. Maravilha. Larissa. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você aqui, tá bom, minha irmã? Sinto muito mesmo. Olha aí. Larissa, só está a sua presença aqui. Ou tem mais alguma presença aqui com você? Você está sozinha aqui comigo? Sim. Sim, está sozinha. Larissa, conte um pouco pra mim. Eu fiquei sabendo o que aconteceu aqui com você. é... Safada assassina. Nossa. Olha o que que ela falou aqui. Meu Deus. Safada assassina. Larissa. Larissa, você falou isso com a moça que tirou a sua vida aqui? É, foi. Isso. É, Larissa, eu fiquei sabendo que você pegou uma briga com uma moça aqui. O seu noivo parece que estava te traindo com essa mulher, né? Sim. Sim. Eu sinto muito, Larissa, tá? Sinto muito mesmo. É... Larissa. Não sei se você sabe, né? Porque normalmente, gente, os espíritos sabem, sabem das coisas. Mas essa moça, ela está presa, tá bom? Fizer lá o julgamento dela, tudo. No mesmo dia que ela fez isso aqui contra você, conteram ela aqui, né? Chamaram a polícia. E o pessoal falou pra mim que desde então ela está presa, tá? Ela vai pagar pelo que ela fez contra você. E eu espero que ela se arrepende enquanto é tempo, né? Larissa, quem começou essa briga aqui, nesse dia? Você pode contar pra mim? Foi você ou ela? Foi. Foi ela. Ó, foi ela. Meu Deus. Galera, e o pessoal também falou pra mim que essa outra moça... Ela, ela, ela... O pessoal contou pra mim, tá, gente? Diz que ela já se envolveu com outros homens também. Casado. Outros homens que têm relacionamento. Então, é complicado. É... Foi ela. A Larissa falou aqui, ó. Larissa, eu sinto muito, tá? Ela, infelizmente, né? Ela te feriu um golpe contra você aqui. E você faleceu no hospital. Larissa, o pessoal da empresa aqui, ó. Tem uma empresa aqui do lado, pequena, uma empresa de tornearia. Eles falaram pra mim que... Que vê algumas coisas aqui. Vultos. É... Aí diz que um rapaz, esse dia que tava saindo dali, ele viu uma mulher aqui e sumiu. Apareceu e sumiu na frente dele. Foi você, Larissa, que apareceu pra esse rapaz? Foi. Foi. Foi, ó. E por que é que você está aqui ainda, Larissa? Você está perdida? Não encontrou um caminho de luz? Perdida. Ó. Certo. Ó, não encontrou um caminho de luz. É... Tô sofrendo. Olha, tô sofrendo, ó. Eu imagino mesmo, Larissa, o seu sofrimento, tá? Eu até falei que eu tava sentindo uma angústia aqui do local, ó. É... Larissa. Você apareceu pra esse pessoal aqui. É... Se manifestou que é uma forma de pedir ajuda, é isso? Sim. Me ajuda. Maravilha. Maravilha. Eu estou aqui pra isso. Pra te ajudar, tá bom? É... Larissa, vamos lá, então. Vou te fazer... Uma pergunta bem importante. A mais importante do meu trabalho. Eu sei que é difícil a pergunta que eu vou fazer. É... Mas você, Larissa, consegue perdoar essa moça por ter feito isso com você aqui? E o seu... Seu noivo também, por ter te traído? É... Perdoa. Opa, ó. Perdoa, ó. Maravilha. Perdoa. Isso, Larissa. Agora eu consigo te ajudar, tá bom? Agora sim eu consigo te ajudar, minha irmã. É... Larissa, você quer deixar algum recado aqui? Pedir perdão por alguma coisa? É... Fique à vontade. Perdão. Parece que ela falou perdão. Perdoa. Molto barulhento, hein? E pra quem que você queria fazer esse pedido de perdão, Larissa? É... Deus. Olha, Deus, ó. Olha que maravilha. Maravilha. Com certeza, Larissa. Com certeza. Deus é o único. O único que tem poder. Pra nos julgar. Né? Pra nos salvar. E pra nos perdoar. Mais algum recado, Larissa? Fique à vontade. É... Ricardo, você é bom. Olha, meu Deus. Ô, minha irmã. Muito obrigado, tá? É... Imagina. Eu só faço o meu trabalho. Tá bom? É... Ô, meu Deus. Muito obrigado, tá, Larissa? Muito obrigado. É... Eu só faço o meu trabalho aqui de... De ajudar os irmãos desencarnados. Nada mais do que isso. É... Eu que agradeço pela sua comunicação, tá? E por ter pedido ajuda. Independente do tempo, ó. Graças a Deus, deu tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu me concentrar aqui. Larissa, eu vou chamar o anjo Gabriel aqui, tá bom? Eu... Tá, ó. Eu peço que o anjo Gabriel se faça presente aqui. Fazer o resgate da Larissa, minha mentora também. Larissa, você consegue ver o anjo? A minha mentora? Vejo, olha. Peraí, galera. Vejo, ó. Siga eles, tá, minha irmã? Siga eles, vai em paz. Vai descansar. Tá bom? Obrigada, Ricardo. Imagina, querida. Vai em paz. Vai em paz. É... Gente, deixa eu desligar aqui esse Spirit Box. Peraí. Deixa eu guardar aqui. É... Galera, perdão. É... Eu me incontive aqui, né? Tem que se conter. Esse trabalho não é fácil. Me emocionei um pouco aqui. Eu vou fazer uma oração aqui e já volto a falar com vocês. Beleza? Bom, galera. Tô aqui já faz um tempo. O Spirit Box tá ligado, tá? Eu tomei uma água ali, gente. Fiz a minha oração. Né? Peço perdão. Eu comecei a me emocionar um pouco aqui, mas me segurei. É, galera, que é emocionante, sabe? Quando o Espírito te agradece, o Espírito fala... Igual ela falou. Parece, Ricardo, você é bom. Imagina. É... Mentora, por favor. É... O Espírito da Larissa conseguiu seguir um caminho de luz? É. Sim. Ó. Muito obrigado, mentora. Muito obrigado ao anjo Gabriel. Ó, meu Deus. Muito obrigado, senhor. Consegui fazer a investigação. Não choveu mais. Agora eu vou embora pra casa, tranquilo. Se chover, não tem problema nenhum. E muito obrigado, gente, a todos vocês, tá? Vocês veem, não é fácil fazer isso aqui. Mas, enquanto eu tiver força, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil, a tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar.